PRF de Patos de Minas, por meio do grupo de patrulhamento tático, na tarde de 24 de setembro, prendeu um homem de 62 anos pelo crime de tráfico de drogas e adulteração de sinais de identificação. Após ordem de parada, o condutor fugiu por cerca de 10 quilômetros pela BR-365. A equipe policial realizava comando de fiscalização com foco no combate ao crime em frente a um posto em Patos de Minas, quando percebeu que o condutor de uma estrada realizou um movimento brusco ao visualizar a viatura. Diante da atitude suspeita foi dada a ordem de parada e imediatamente o condutor iniciou fuga. Diante disso foi feito acompanhamento tático e durante a perseguição, o condutor realizou diversas ultrapassagens em locais proibidos, além de outras infrações de trânsito. Após cerca de 10 quilômetros, a equipe conseguiu abordar o veículo e na carroceria foi constatada grande quantidade de maconha, questionado, o condutor informou que pegou o carro e a droga em Campo Grande e Mato Grosso do Sul e os levariam para a região de Montes Claros MG, recebendo R$ 5 mil pelo transporte. Durante análise nos elementos de identificação, constatou-se que o veículo era clonado e foi furtado em julho de 2024, em São Bernardo do Campo SP. Após pesagem, foram apreendidos cerca de 764 quilos de maconha, em 762 tablets. O veículo furtado e o ilícito serão encaminhados para a Polícia Civil de Patos de Minas para procedimentos cabíveis.